Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Casa do avô lugar nesta rua da união Vem meu povo celebrar com poema, com canção Comandando nossa abelha, rainha que traz centelha Na veneza brasileira, na palavra que alumia Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Nesta casa em que morou, foi na rua da união Em poema celebrou, do Recife é vocação Lá do Rio de Janeiro, escreveu o poema inteiro Numa veve de primeira, que pra glória seguiria Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Acadêmico Manoel, imortal aí ficando Abel e seu laurel, o Brasil glorificando Manoel em 22, um moderno foi depois Para a glória brasileira, Pernambuco brilharia Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Exalta a linda cidade, embarcamos no seu trem Tanta sensibilidade na estética que vem Em poética abrindo, um portal aí surgindo Foi moderna essa porteira, que bandeira gaberia Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Polinismo que falava que fosse libertação Um sapo que coaxava, modernista tal visão A bandeira do poema, do poeta, seu emblema Na palavra alviçareira, literária alegoria Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Em Pazagada tem tudo outra civilização Manuel, que era sisulto, teve a imaginação E do rei camaradagem, caí na libertinagem Com uma quenga bem faceira, disse que namoraria Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Em Pazagada pensando, em poética chegar Sem bicho homem fuçando, um recife pra sonhar União do sol, aurora, lindas ruas, seu outrora Minha gente é passageira, seguindo na rodovia Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Seguindo vai nesta via Vou no trem da poesia nas estradas de bandeira Alan Salles, músico compositor e poeta cordelista da cidade do Recife Si Vamos lá.